A CIDADE NO BRASIL 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 Canta que eu vou te usar Canta que eu abro o mar Canta e deixa que o milagre eu vou operar Canta e me adora Canta e me glória Canta que eu já estou trazendo a tua vitória Não é pra desistir É pra continuar Mesmo se tiver mar na frente A ordem é marchar E se for a muralha Que estiver te pedindo Vita e toca Prometa que eu vou agindo Mesmo machucado Fraco ou ferido Você não vai morrer Porque eu estou contigo E quem está contigo Não é qualquer É aquele que comanda É Jesus É teu amigo É teu amigo Eu sou aquele que acalmou a tempestade Que expulsou o potestade Que fez cego de outrora De novo enxergar O momento foi notório Pois a menina sem vida Eu fiz ressuscitar Que caminhou com o povo Que andou dentro do fogo E nem deixei o cabelo E nem a roupa queimar Sou eu quem falo contigo agora Ouve a minha voz Que te diz nessa hora Bate a poeira e comece a cantar Canta que eu vou te usar Canta que eu abro o mar Canta e deixa que o milagre Eu vou operar Canta e me adora Canta e me dá glória Canta que eu já estou trazendo A tua vitória Não é pra desistir É pra continuar Mesmo se tiver mar na frente A ordem é machada E se for a muralha Que estiver te impedindo Grita e toque o aglomento Que eu vou agindo Mesmo machucado Fraco ou ferido Você não vai morrer Porque eu estou contigo E quem está contigo Não é qualquer um É aquele que comanda É Jesus E quem está contigo Não é qualquer um É o dono da tua vida É Jesus É teu amigo É o teu amigo É o teu amigo Vai Vai Aqui não é o teu descanso Você tem que caminhar Em terra, no deserto Ou até mesmo em alto mar Contanto que na sua frente Vá o campeão dos campeões Vai Mesmo que inimigo se levante Pra te impedir Continue caminhando Faça a muralha cair Não desista mesmo Na fornalha Ou na cova dos leões Se Deus vai na frente Pra que temer É o inimigo Que tem medo de você Deus vai na frente Vai arrebentando os muros Pra você passar Deus vai na frente Não tem inimigo Que faça você parar Rasgue o urso e o leão Como fez a vir O Deus que estava com ele Hoje está aqui Está na sua frente Só pra te guardar Deus vai na frente Faz despedação dos carros De faraó Deus vai na frente O exército inimigo Logo vira a voz O inimigo nunca prevaleceu Porque na sua frente Está Deus Como ele a gente Nunca está só Vai, mesmo que o inimigo se levante Pra te impedir Continue caminhando Faça a muralha cair Não desista mesmo Não desista mesmo Na fornalha Ou na cova dos leões Se Deus vai na frente Pra que temer É o inimigo Que tem medo de você Deus vai na frente Vai arrebentando os muros Pra você passar Deus vai na frente Não tem inimigo Que faça você parar Arrebentando os muros Arrebentando os muros E o leão Como vem da vir O Deus que estava com ele Hoje está aqui Está na sua frente Só pra te guardar Deus vai na frente Uma desesperação Dos carros De faraó Deus vai na frente E o exército inimigo Logo virá só O inimigo nunca prevaleceu Porque na sua frente Está Deus Com ele a gente Nunca está só O inimigo nunca prevaleceu Porque na sua frente Está Deus Como ele a gente Nunca está só Aqui não é o teu descanso Continue a caminhar Bacana pessoal Lindos louvores Com a cantora Kelly Silva Primeira vez aqui no canal Quem nos mandou Foi Silvana Braga Divulgações Ela sempre mandando Ótimos cantores Ótimos artistas Da música Gospel É isso aí Hoje Ela é de Campinas Hoje nós vamos fazer Só 15 minutinhos No máximo E mais na carreta live E mais na carreta live Nossa live de carreta Às 19 horas Toda segunda Gospel Aí lá é o CD Completo Tamo junto Um abraço aí Zé Ramalho Campinas São Paulo Bora lá Tchau 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 Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que não irás me abandonar Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que tu me vês chorar Conhece as minhas falhas Conhece os meus defeitos Mas mesmo assim me amas Com teu amor perfeito E quando eu tropeço Segura minha mão Me vejo ajoelhado Ajoelhado com sorte Me perdão, me perdão Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que não irás me abandonar Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que tu me vês chorar Debaixo de tua sombra Debaixo de tua sombra Me sinto protegida Por isso te adoro, te adoro Oh, te explico Eu sinto teu amor Amor que não tem fim E mesmo em tribulação E mesmo em tribulação Em tribulação Eu sei que és por mim És por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que não irás me abandonar Senhor, eu sei que não irás me abandonar Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que tu me vês chorar Debaixo de tua sombra Me sinto protegida Por isso te adoro Te adoro Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que não irás me abandonar Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que tu me vês chorar Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Senhor, eu sei que és por mim Em caso de arrebatamento Motocarros e aviões vão ficar desgovernados Muitos filhos, pais, maridos e mulheres vão ser separados E o inacreditável vai acontecer Em caso de arrebatamento Sumirão pessoas como um grão de areia, areia do mar Na escola, no trabalho, hospital, no campo, em todo lugar Todos vão desaparecer Todos que a Deus foram fiéis Da cabeça até os pés Não se renderam Não, não tiveram medo Como Sadrach, Nezach, Abid e Nebo Não se prostraram, não Vai acontecer Em caso de arrebatamento O maior acontecimento A empresa vai noticiar E os telejornais Com manchetes de plantão Vão filmar a confusão Que acontece em todo lugar A igreja sumiu O povo sumiu E somente o desviado vai poder explicar Aquele que enganou A si mesmo enganou Desesperado e arrependido Desesperado e arrependido Vai lamentar Porque não escutei E não acreditei Que esse dia, um dia, um dia podia chegar O arrebatamento e arrependido A vida de Jesus No céu é só glória E o santo já é sua A igreja sumiu O povo sumiu E somente o desviado vai poder explicar Aquele que enganou A si mesmo enganou Desesperado e arrependido Vai lamentar Porque não escutei E não acreditei Que esse dia, um dia, um dia, podia chegar O arrependimento A vida de Jesus No céu é só glória E os santos a cantar Maranata Ora vem, Senhor Jesus E aquele que vencer Herdará a coroa da vida E cantará naquele lindo coral Glória Aleluia Glória Aleluia A igreja sumiu O povo sumiu E somente o desviado vai poder explicar Aquele que enganou A si mesmo enganou Desesperado e arrependido Vai lamentar Porque não escutei E não acreditei Que esse dia, um dia, um dia, um dia chegar O arrependimento A vida de Jesus No céu é só glória Os anjos a cantar Glória Glória Aleluia Glória Aleluia Ora vem, Senhor Jesus Glória Aleluia 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 Bacana Linda voz Linda Lindos louvores Cantora Kelly Silva É gospel Tamo junto Abraço Silva na braga Abraço a todos E vamos aguardar Nossa live de carreta Sempre às 19 horas Do gospel, segunda-feira Valeu, fui